Boa tarde, novamente. Não vou roubar muito aqui do vosso tempo agora, já estamos chegando ao fim, mas era importante falar aqui também um pouco sobre o novo e primeiro cabo submarino que foi implementado entre o continente sul-americano e o continente africano, nomeadamente entre a Angola e o Brasil. E, basicamente, os slides que eu tenho aqui vão falar um pouco de algumas medições que a gente foi fazendo desde o período da implementação. Então, basicamente, isso eu também falei no painel anterior, que são as capacidades dos sistemas submarinos que a gente opera, onde o Monnet tem uma capacidade instalada desenhada de 60 terabits por segundo, a Nongala Cabo tem 24 teras, depois tem o SACS com 40 teras e temos ali o WAX, que está a interligar alguns países na costa oeste africana e alguns europeus que tem com 14 terabits e já vai no seu segundo upgrade. O SACS ficou ready for services aí por volta dos finais de setembro, onde a gente começou a cursar tráfego entre o continente africano e o continente sul e norte-americano. Como eu mencionei, tem uma capacidade desenhada de 40 teras e é um sistema que vai aqui revolucionar o paradigma da internet entre esses dois continentes. Eu tenho aqui no próximo slide alguns exemplos para vocês, vou pedir a minha organização para partilhar os slides com vocês, mas só para ir aqui pela última linha, olhando para São Paulo e Luanda, antigamente a gente tinha uma latência de 380 milissegundos, que era o RTT, o tempo de envio e recepção de informação. Com a implementação do SACS, a gente tem por volta de 106 milissegundos. Então, a gente consegue economizar aqui 274 milissegundos, o que é bastante importante não só para o setor digital, que está em desenvolvimento, mas também para a comunidade de gaming, mercado financeiro, educações institucionais, universidades e por aí fora. Outro exemplo também que a gente tem aqui é São Paulo e Joanesburgo, que é um dos maiores pontos lá, se não o maior ponto de troca de tráfego em África. Anteriormente, a gente tinha a volta de 384 milissegundos, após a implementação do SACS, a gente ficou com 157 milissegundos e conseguiu economizar aí a volta de 227 milissegundos. Mais uma vez, o RTT, entre Joanesburgo até São Paulo. Fortaleza também foi interessante, porque a gente, antigamente, para mandar um pacote de Angola para Fortaleza, a gente tinha a volta de 350 milissegundos, hoje a gente tem por volta de 63. Então, são essas medições que a gente foi fazendo após a implementação do SACS, que deu aqui um impacto positivo no desenvolvimento da internet, não só da Angola, mas também de todo o continente africano, podendo mandar pacotes e receber pacotes para o Brasil de uma forma mais direta. Antigamente, a gente dependia totalmente da Europa e hoje esse já não é o caso. Este foi um slide feito pela Oracle, utilizou as suas ferramentas de inteligência, a gente apresentou também o LACNIC na Argentina, onde a gente pegou duas entidades, duas redes angolanas, uma é a TV Cabo, que faz fiber to the home, e depois a gente ali do lado direito tem a Movicel, que é a segunda maior operadora móvel. Então, o que esses gráficos aqui nos mostram é que a latência, a diminuição da latência foi brusca, a gente passou de 300 milhões de segundos e desceu para o bottom line, que é a última linha ali de baixo, para 100 milhões de segundos, que os usuários podiam navegar na rede dessas duas operadoras, tanto do ponto de vista de FTTH ou do ponto de vista da rede móvel, o que foi bastante interessante. O mesmo aconteceu também para ligações não provenientes do Brasil, mas provenientes do continente asiático. Então, a ferramenta da DEN também fez essa apanhada e a gente vê que havia alturas, até que a latência para chegar em Angola através da APEC Region, rondava aí a volta de 500 milissegundos. Com a implementação do SACS, a gente novamente baixou por volta de 100 milissegundos, o que é extremamente significante para qualquer tipo de negócio a nível digital, garantir que a infraestrutura funcione como deve ser. Bem, eu fui fazendo alguns trace routes, utilizando alguns clientes que a gente tem, mas tem dois slides, um utilizando o exemplo do Brasil Angola e depois vou falar do exemplo Brasil Moçambique, que são dois países em África que falam português. Aqui nesse exemplo, a gente consegue ver, a gente fez um trace route até o nosso IP em São Paulo e a gente conseguiu ver que a gente tinha aí a volta de 12 OPS, até conseguir entregar o pacote de Angola até o Brasil. Isso foi antes do SACS ser implementado. Houve uma redução brusca, quase para a metade e a minimização da latência foi a volta de 300 milissegundos. Só para equipar a informação de todo mundo aqui da comunidade e todo mundo que está aqui presente, Angola tem a volta de 30 milhões de pessoas, nada comparado com o Brasil, mas é interessante. A mesma coisa a gente fez para Moçambique. Moçambique também é um país de expressão portuguesa em África e a gente tem um cliente lá em Moçambique, que conseguiu mandar alguns trace para nós, algumas medições e a gente viu que para ele chegar até São Paulo, ele dava praticamente a volta ao mundo, com aqui com alguns 14 OPS na sua totalidade e para conseguir entregar o pacote de Moçambique até o Brasil. Era uma volta imensa, uma volta tremenda. Após a implementação do SACS, o cliente conseguiu minimizar a volta de 5 OPS e conseguiu minimizar 298, arredondando quase 300 milissegundos para chegar até o Brasil. Portanto, tudo isso que a gente está aqui a falar é basicamente uma redução brusca naquilo que é o tempo de envio e recepção de informação, o que melhora qualquer negócio do ponto de vista digital e principalmente para quem fala português também. Interessante, no painel anterior a gente falou um pouco de gaming. Então, quando a gente ativou o SACS, começou a interligar clientes na nossa rede IP, lá na África do Sul. Agora, falando aqui do ponto de vista da África do Sul, não consegui fazer os trace, mas o cliente partilhou conosco alguns pings. Então, a comunidade sul-africana é muito virada para o gaming. Para além do gaming, o mercado financeiro também é bastante importante. Mas os primeiros clientes que a gente foi ligando eram maioritariamente clientes que tinham seus clientes e que estavam sempre online para poder jogar com pessoas aqui no Brasil ou pessoas que estão presentes na Europa. Aí, o que eles viram? Eles conseguiram ver que após a ativação do SACS, por algum motivo, alguns pings davam o caminho, a rota preferencial para o Brasil, nomeadamente para São Paulo e não para a Europa como eles estavam habituados. Então, a gente foi recebendo bom feedback da comunidade de gaming também da África do Sul, porque eles conseguiram fazer essa medição e conseguiram receber feedback do usuário final que estava jogando videogame, o Fortnite, que é um jogo muito conhecido lá. Então, a gente também foi procurar para saber o que é o Fortnite. Não sou um gamer, mas foi interessante perceber que há muita gente jogando esse jogo e foi importante ver essa diferença entre o servidor que estava hospedado na Europa e o servidor que estava hospedado no Brasil. Resumindo esses quatro pontos aqui sobre a implementação do SACS, eu acho que é uma nova oportunidade, um sonho que a Angola Quebustia, desde o início da sua criação, que era construir um cabo entre o Brasil e a Angola e esse sonho é uma realidade, com o esforço de todo mundo, não só em Angola, equipa do Brasil, a gente conseguiu implementar esse sistema submarino pela primeira vez e é algo que todos nós temos que nos orgulhar, principalmente por essa ligação entre a Angola e o Brasil. Se tiver alguma pergunta, estou disponível. Se alguém conseguir me dar o IP aí desse Fortnite, agradecer. Alguma pergunta para o Darwin? Eu estou muito feliz de ver esse desenvolvimento, parabéns, tá? É muito importante. Foi bacana mostrar esses dois papéis, colocar o chapéu de um lado e do outro. Você citou as populações de Angola e Moçambique, mas você tem ideia do número de usuários de internet nesses países, que normalmente no continente africano essa proporção é, infelizmente, baixa, dada a realidade econômica. Certo. Não, não tenho esses números, não, mas devia ter, talvez, pesquisado, mas não, não tenho ansiedade, não. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem 200 milhões de pessoas, a gente não tem ainda 200 milhões de usuários de internet. Ainda não chegamos lá. Certo, concordo plenamente. Tá bom, obrigado. Wesley Correa, Telecom Consultoria. Primeiramente, parabéns pelo projeto, excelente projeto. E eu gostaria, se possível, que você abordasse rapidamente, sintetizasse quais foram as maiores dificuldades para que esse projeto ocorresse. Porque não só a dificuldade técnica de lançar o cabo em si, mas as dificuldades legais que envolveram os dois países, ou se eles foram muito solícitos em questão de legislação e liberações para que esse grande empreendimento ocorresse e, de fato, gerasse não só um nível maior de qualidade para o usuário brasileiro que precisa acessar a Europa, como também para os usuários da África, Europa e Ásia, que utilizam agora mais esse caminho para chegar às Américas, não só a América do Sul, como a América do Norte. Você poderia dar uma palhinha sobre as dificuldades para esse empreendimento acontecer, ou se foi tudo muito fácil, muito simples? Não, não foi. Uma boa pergunta, Wesley. Obrigado pela pergunta. A gente acompanha o projeto aí de perto. Do ponto de vista técnico, como todo projeto, existe o deadline, o timeline, as atividades e os espaços que têm que ser seguidos. Mas, do ponto de vista de regulamentação, o ponto de vista administrativo, é algo que nós, por exemplo, em Angola desconhecíamos do Brasil. Mas, óbvio, com os quadros que a gente tem aqui no Brasil, facilitou imenso esse processo. Porque a gente aproveitou o know-how dos nossos colegas aqui do Brasil para ajudarem esse processo tanto de se tornar uma realidade. Senão, eu acho que seria muito mais difícil para nós. Obrigado e, novamente, parabéns pelo projeto. Obrigado, Wesley. Obrigado, Darwin. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado.